Fome Fome que não passa com comida Sede que não passa com bebida Quando o vento bate é mais forte Fome que não passa com comida Sede que não passa com bebida Quando o vento bate é mais forte As montanhas respiram mais E o céu floresce de estrelas As montanhas respiram mais E o céu floresce de estrelas Fome que não passa com comida Sede que não passa com bebida Quando o vento bate é mais forte Fome que não passa com comida Sede que não passa com bebida Quando o vento bate é mais forte As montanhas respiram mais E o céu floresce de estrelas As montanhas respiram mais E o céu floresce de estrelas 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 Floresçando brata Fome que não passa com comida Sede que não passa com bebida Quando o vento bate é mais forte O chão se espelha de flores O céu floresce de estrelas O chão se espelha de flores O céu floresce de estrelas Flores Estrelas A luz do globo multicolorindo A luz do globo multicolorindo As mãos de centenas, quase mil na festa A luz do globo multicolorindo A luz do globo multicolorindo As mãos de centenas, quase mil na festa Cada mão um copo e cigarro No carnaval todo mundo é ilegal Cada mão um copo e cigarro No carnaval todo mundo é ilegal Cada mão um copo e cigarro No carnaval todo mundo é ilegal Cada mão um copo e cigarro No carnaval todo mundo é ilegal Ilegal, ilegal No carnaval todo mundo é ilegal A luz do globo mil na festa Legenda Adriana Zanotto